A quadra da Estação Primeira de Mangueira abriu suas portas para receber a primeira cerimônia de entrega da medalha Mérito Cultural Alcione, o dia escolhido 21 de novembro, data em que a Marrom comemora os seus 75 anos de vida e 50 anos de carreira. Um cenário perfeito para uma noite de celebração aos verdadeiros arquitetos e personalidades do samba carioca. A entrega do prêmio é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Além de Alcione, que dá nome à medalha, a premiação também contemplou outras nove categorias. Sambista, revelação, músico, musicista, cantor, cantora, produtor cultural e projeto destaque. Autoridades presentes, o ex-presidente da escola e deputado estadual Chiquinho da Mangueira, a secretária estadual de cultura Daniele Barros e o governador do estado Cláudio Castro falaram sobre a importância de dar este reconhecimento a um dos principais ícones da nossa cultura. A medalha Alcione traz no seu bojo esse processo de reconhecimento a essa indústria criativa, não só do carnaval, mas do próprio samba. E nós vamos homenagear grandes compositores, grandes musicistas, pessoas que têm projetos nesse território da Mangueira, pessoas que têm projetos atrelados ao carnaval. É o melhor cantor, a melhor cantora, então é uma noite de uma festa muito linda, que não poderia acontecer no outro dia, que não, no aniversário da própria Marrom. A Alcione, ela tem uma história como cantora, como cidadã brasileira e a Alcione, ela tem uma preocupação, ela ajuda muito as pessoas que mais precisam. Isso não é de agora não, desde que eu a conheço, 40 anos. Então hoje é um grande dia para a Mangueira, para ela e para o estado do Rio de Janeiro. O Brasil é reconhecido no mundo inteiro como o país do samba, o país do carnaval e esse prêmio ele vem traduzir isso. Ele vem reconhecer os artistas, os produtores culturais, todos aqueles que fazem o samba, mas também vem reconhecer uma ícone, uma grande artista que é a Alcione, que esse símbolo é impressionante como a Alcione é uma unanimidade. Ela é uma unanimidade na voz, no samba, na capacidade que ela tem de juntar pessoas e com certeza esse prêmio eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos a gente vai lembrar com saudosismo esse primeiro. que certamente entrará no calendário do Rio de Janeiro. Além das autoridades, outros grandes nomes do samba também marcaram presença no evento. Os cantores, Diogo Nogueira, vencedor na categoria Melhor Cantor, Arlindinho, ganhador da medalha Revelação, Serjão Lourosa, Moacir Luz, Melhor Compositor, Tereza Cristina e tantos outros prestigiaram a homenageada. O grupo Vozes Negras abriu o evento cantando Aloba, uma das músicas que marcaram a carreira de Alcione. É sobre a resistência de um ritmo tão lindo e tão nacional como é o samba. Ainda mais como a Marrom, que é uma representante que vem lá de trás da ponta, trazendo todos e juntando essa ponta à nova geração. Sou eu, o Arlindinho, o Nego Álvaro, a Marina e todas as pessoas que fazem parte disso. E o fundamental, a cultura viva, a cultura que é fundamental para a nossa nação, para o nosso povo, por conta da educação. Sem educação e sem cultura não existe povo. É isso. Aniversariante e estrela da noite, Alcione agradeceu a presença de amigos e se emocionou com a apresentação da Escola Mirim Mangueira do Amanhã, fundada por ela em 1987. Alcione também falou sobre o prazer de poder voltar a pisar no chão da quadra da Estação Primeira, lugar que ele acolheu com tanto carinho quando chegou do Maranhão e poder ser homenageada num dos principais berços do samba. A importância de estar aqui na Mangueira, encontrando meus mangueirenses queridos, porque a homenagem nunca foi um problema aqui na Mangueira, eles sempre me homenagearam. De certa forma, sempre me homenagearam. É por isso que eu amo esse povo, essa quadra, essas cores e essa história. Obrigado. Obrigado. Obrigado.